O Ratchet & Clank saiu pra Play 5 e só saiu pra Play 5. Aí, a gente viu o Ratchet & Clank ter aquela parada que você abre portais e... As fendas, né? A fenda, né? E sai dali em outro mapa completamente diferente e fala, cara, sem o SSD não dá pra fazer essa parada. É, a galera falava. Como sem o SSD vai fazer isso? Aí... No Play 4 não dava. É, no Play 4 nem lançou. É, mas se fosse no Play 4 não rodaria. Isso. Aí, quando eles anunciaram para PC, eles anunciaram que você conseguiria jogar o jogo com o HD. É. Aí, foi... Aí, todo mundo achou, meu estranho. Ué, você dá pra rodar na HD, dá pro Play 4. Era meu óbvio. Aí, o Digital Foundry pegou as configurações similares a de um PlayStation 4 e colocou pra testar o Ratchet & Clank. E aí, eles vão mostrar como é que ficou aí. O Digital Foundry é muito bom. Mas esse aí é do Digital Foundry? Esse aí é do Twitter também? Mas é do post do Digital Foundry. Mas é que o Twitter comprime, mas tudo bem. Não, mas não importa. A gente não tá vendo aqui o gráfico. A gente vai ver a questão da performance, tá, rapaziada? Desculpa, desculpa. A questão da performance, tá? Tá ali, ó. Tá tudo ali, ó. Desculpa, pra... É, tá ali o GPU, tudo aí que tá usando aí. Vai lá, dá o play aí. Nossa Preta virou mesmo, obrigado. Aí, até aí, normal e tal. Aí, vai ter uma hora que ele vai dividir a tela em três e vai mostrar das certas configurações, tá? Aí, ó. E aí, o... O da direita. Você tá vendo onde é que o da direita tá? Olha como é que o da direita tá. Nossa! Nossa! O da direita é como se fosse o Play 4, entendeu? Ele tá travando muito e aí foi. Foi, foi. Ele travou, ficou parado e foi. Aí, de novo, vai por tal, ó lá. Olha lá. Olha lá, olha isso. Sempre na mudança de... É que ele tem um loading, né? É um loading. O que foi falado que era o problema era nessas transições. É um loading mesmo. É um loading. Aí, ó. Outro loading agora. Aí, ele usou o tempo de queda lá como loading. Então, assim, o negócio é... Mais um. Esse jogo é muito doido, cara. É muito legal. Esse jogo, eu posso jogar ele. Você bota o carro... Lindamente. Porque... Eu não entendo isso. Por que que ele fala que dá pra jogar com o HD? Claro, mas não dá. É, só fala que o requisito mínimo é um SSD. Pronto. É, só fala que o requisito mínimo é um SSD. Aí, pode lançar no PC. E aí, ó. É, porque ali, ó. Na esquerda, se a gente voltar o vídeo aí, quando ele divide em três, na esquerda é um PC rodando com um DLCS em 4K. Máximo de settings. É, settings máximos. Aí, ó. Ele roda bem, até. Ele é mais lento que o PlayStation 5, ó. Ele tá um pouco atrás do PlayStation 5. Mas ele roda bem. Ele não tava tanto, ó. Não, acho que tá... Aí, ó. Tá à frente? Cara, era só colocar requisito mínimo. Tá, o PlayStation 5 tá na frente. Acho que tá a mesma coisa, não? 80%. Pois é. 80% não, mas assim... Ah, não. É, tem uma trava. Tem um tempinho a mais. Um pouquinho mais. Nessa aí deu problema. Essa foi aí a análise que a Digital Foundry fez, mas um monte de gente já postou também, vídeos e tal, mostrando e tal, que não tá lá essas coisas também. E aí, a gente já teve o The Last of Us remake esse ano, que foi lamentável, né? Então, assim, tem que ter uma... Tem que ter uma... É um cuidado melhor. Eles não tão com consistência de acertar as versões de PC, né, cara? O Guard 4 saiu bem. O Guard 4 saiu legal. Saiu legal. O Guard 4 saiu legal. O Returnal falaram que saiu bem, não foi? É, o Returnal não teve muita reclamação também, não, Gui. Mas, ó. Pelo menos... Pô, que é o Days Gone também, que saiu tudo cagado? É, Days Gone foi triste. Mas, pelo menos... Mas eles melhoraram depois. Não, onde? No console? Não, nos dois. Dos dois. Mas, ó, pelo menos tá tendo jogos da Sony no PC. Sim. Isso é um negócio que, anos atrás, a gente nem pensava que poderia existir. É, mas... Né? Eles não tão acertando com consistência ainda. Agora, isso daí, você falou, teve um ponto interessante. Se eles colocassem como requisito mínimo SSD. Porque, por exemplo, ah, mas roda no HD. Pô, mas olha como roda no HD. Isso tá muito no limite do aceitável, né? Triste. Ou abaixo do aceitável. Esse frame que tá pausado aí é 6 FPS. Pô, jogar o jogo no HD, ele fica muito zoado a ponto de... Eu colocaria como requisito mínimo, além de toda a questão de GPU, etc. E memória RAM, o SSD. Fica zoado. É, assim... Cara, hoje em dia... Cara... Com as especificações. O SSD hoje não é meio padrão de quase tudo hoje? Não sei. Tá tão caro ainda o SSD? Não é tão caro. Não é. Diminuiu bem de preço. Mas o HD é muito mais barato hoje do que antes. Então a forma mais barata ainda é o... Bom, vê o próximo aí. O que a gente tem? Enquanto eles vêm, eu quero falar rapidinho do Revenant 2. Que é o jogo que eu tô jogando muito, eu falei pra ele já. Fala do Revenant 2, ô Phoenix. Cara, eu viciei nesse jogo de uma forma que eu não esperava. Co-op com um amigo. A gente já jogou, sei lá, cara, 60 horas o jogo. A gente jogou muito o jogo. Sempre que dá um tempinho ali no dia, eu abro e eu chamo o meu amigo e a gente joga um pouco. Ai, que susto. De noite. De noite a gente joga bastante. E, cara, o jogo é muito gostoso de jogar, de verdade. O gameplay, o negócio de construir build é muito legal. O jogo é muito bom. Eu aconselho pra todo mundo jogar o Revenant 2. Você jogou o primeiro? Eu não joguei o primeiro. Testa que é muito bom também. Eu não sei se o 2... Pelo que eu vi, eu não joguei o 2 ainda. Mas ele tá seguindo bastante também a linha do primeiro. E é a mesma coisa. O co-op é divertido. É muito divertido, cara. Porque vocês montam builds juntos, sabe? Tem várias armas dos bosses. Tem as armas dos bosses que são muito fortes. Aí tem os arquetipos que são as classes do jogo. E você pode equipar duas classes. Eu acho muito legal isso. E é desafiador, cara. Você equipa... É. Ele é um Dark Souls de armas, né? Que a galera fala, né? E ele, cara, ele tem um nível que é o... Tipo assim, o Easy. Mas o Easy dele é tipo um normal. Sabe? Aí é um amador. Aí o veterano é um hard já. Eu joguei num veterano. Foi difícil. E tem o Nightmare, né? Não. Aí tem o Nightmare, que é muito difícil. E tem o Apocalipse. Que você libera depois de dera. E aí é impossível esse. Então é um jogo bem desafiador. Mas é aquele negócio, né? Talvez seja pro NG mais o Apocalipse, não? É. Eu acho que é. É que, assim, você... É muito legal esse jogo. Eu não sei como era um. Mas ele tem uma mecânica de mundos e campanhas proceduralmente geradas. Isso aí é procedural 1 também. E aí, quando eu vi isso ali, eu não entendi nada. Como que vai ser, né? Aí jogando eu entendi. O que eles fazem? Tem várias partes do mapa. Você entra no mapa. Aí esse mapa tem umas três partes. Sim, sim. Essas três partes dele, que liga ele, são rondônias. Vão revezadas, sim. E as campanhas também mudam. As missões e tal. Então você... Ele te incentiva a você zerar, zerar, zerar. Porque sempre você vai pegar alguma coisa diferente. Esses dias eu... Hoje mesmo eu tava jogando uma campanha que eu já joguei várias vezes. Ele tem um modo lá aventura que você... É. Rerola a campanha. Um também faz. Muito legal. É bem legal. E aí eu peguei um item que eu nunca tinha me deparado. Uma parte inteira que eu nunca tinha visto. Cara, eu fiz o 100% do primeiro. Pra você platinar esse, eu tava precisando da porra de uma moeda. E aí tem esse sistema procedural. É aleatório. Pra cair o local que tava essa moeda foi um inferno. Isso tinha também no modo do Returnal. Então o Returnal puxou muito da estrutura do Remini. Eu fiquei puto com isso. Porque o Returnal... Eu fiz o Returnal... Eu tenho 100 horas de Returnal. 100 horas? E eu fiz ele na época que era difícil ainda. Porque agora... Eles nerfaram. Agora ficou muito tranquilo. Mas é inferno. Eu achei algumas coisas nesse quesito meio ridículas do jogo. Por exemplo, eu quero uma arma. Uma arma específica. Uma coroa. Aí eu tenho que rodar o meu mundo pra cair o negócio específico. E aí sei que aí nesse negócio pode não cair o outro negócio que eu preciso. Aí tem que rolar de novo o mundo. Eu fico fazendo isso até aparecer os dois negócios específicos. É um negócio de RNG que eu não gosto, sabe? É muita sorte. E aí você tem que ficar grindando no jogo pra conseguir os itens. Mas isso não fez eu parar de jogar o jogo. Eu tô viciado lá jogando e eu vou pegar tudo. E eu tô ansioso pelas DLCs. Que eles falaram que vão ter três DLCs. Eu tenho a Complete Edition do 1 que vem com as DLCs. E eu joguei ele solo. É muito bom também jogando solo. Isso eu tô falando do 1, né? O 2 eu preciso jogar também. Mas depois de um tempo, você vê que em determinados momentos dá uma cansada. Por quê? O jogo tem muita onda de inimigo. Muito swarmy. Muita onda. Ah, esse tem menos. Eles são os mesmos. É, e essas ondas... Você vai progredindo no mapa. É, então... E ele tem inclusive mais puzzle, né? Agora o 2, né? Tem puzzle. Coisa que o 1 não tem quase. Ah, tá. Esse tem muito puzzle. O 1 é um jogo focado em ação, ação, ação. Só que essas ondas de inimigos, se você não joga com um amigo em co-op, dá uma cansada. Porque você tem que ficar esquivando toda hora. Aí você vê que foi estruturado para o co-op. Muito mais do que pro single player. Entendi. Então esse é um ponto do 1 que é interessante ver como é que tá no 2. Eu vou querer ver muito como é que tá no 2. No primeiro tem um puzzle que você tem que atirar na ordem certa nos sinos. É um monte de sinos separados assim. E aí eu não sei pra que que é. Se é pra alguma arma, algum item especial. São 5 sinos e aí você tem que tocar, atirar neles na ordem certa. E aí você ganha o item. É, ele tem alguns puzzles, o 1. Mas você pode ver que é bem pouco, né? Você lembra bem? Eu não quero falar spoiler, eu não vou falar. Mas alguns boss fights do jogo foram muito surpreendentes de, tipo assim, criativo que eles fizeram. Não, não é escala. Não é bonito. É uma criatividade no combate. Ah, tá. Mas vi 7. Sim, sim. Legal. São algumas coisas muito específicas que eles mudam na forma do gameplay. Que é uma boss fight diferente, sabe? Não é sempre você atirar e matar o boss. Sim. Algumas coisas diferentes. E o meu amigo que fez uma build melee. E o jogo não é melee. É só de arma. É, ele não é melee. E ele não consegue jogar. Melee é um recurso de última hora. Então ele não fez uma build melee. Ele só sofreu o jogo. Ele só tentou. Ele só tentou. Ele só tentou.